Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Obviamente, pelo meu estado de descabelada, isso aqui é um vlog. Tô aqui tomando meu café da manhã. Meu café, já comi meu pão e esse mamão tá estragado, gente. Chateadíssima, chorando em lágrimas que meu mamão está estragado. Mas, enfim, hoje eu acordei um dia horrível em São Paulo. E eu acordei cedo por um milagre. Eu acordei 8 horas e eu tô tentando acordar cada vez mais cedo. Se eu vou conseguir fazer isso, eu não sei. Mas eu espero que dê tudo certo. A minha mãe, ela mora em Salvador e ela ia vir aqui hoje cedo. Só que tá tanto trânsito que ela não vai conseguir vir aqui pra se despedir de mim. Também tenho que fazer a minha agenda aí na academia e à noite eu tenho que fazer compra. Gente, eu preciso fazer compra. Porque assim, a minha lista já tá ficando daquele tamanho. E eu também tô ficando louca porque muita coisa pra comprar. Então, assim... Eu preciso fazer compra. Gente, eu tava trabalhando aqui de pijama mesmo e eu tô com muita dor nesse ombro. Meu Deus, eu não sei o que fazer pra melhorar. Ele tá doendo há muito tempo. Que ódio. E aí eu abri a janela e lá fora tá ficando frio. Ontem estava 31 graus em São Paulo. E agora vai ficar frio. Tipo, vai fazer 10 graus de volta. Então, assim... Ou São Paulo se decide ou São Paulo vai ter que pagar meu problema de saúde. Porque assim... E aí eu também embalei uma venda que eu tenho que levar para a transportadora. E a transportadora é perto da academia. Então eu tô pensando em já colocar roupa de academia. Ficar pronta. Aí eu vou na transportadora. Aí eu vou pra academia. Espero que dê tudo o tempo. Tudo certo. Gente, eu tava assistindo o vídeo da Cacá Anjos. Enquanto eu trabalho aqui. Gente, eu descobri a América agora. É um vídeo que vai... Ela compra as bolsas que estão na tendência. No shopping. E... Gente, ela acabou de falar um negócio que explodiu a minha mente, assim. Eu tenho muito problema com bolsa. Porque eu sempre achei que era porque meu ombro é meio caído, assim. E daí a bolsa fica caindo. Mas ela acabou de falar que quem tem seio grande, a bolsa fica... Ela bate e fica caindo. Bate e fica caindo. Acabei de descobrir a América. Nossa, eu tô chocada. Eu juro. Isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Nunca, nunca, nunca. É óbvio que eu ia esquecer de gravar a academia pra vocês, né? Ai, gente, nem acredito. Ai, eu não acredito que eu esqueça de gravar. Eu fui me tocar quando eu cheguei no espelho pra pegar a bolsa. Eu tô morrendo, gente. Olha a situação. Olha a situação. Cheguei a lavar o cabelo, né? Gente, o meu galo tá tão lotado. Não é nem tão presente, mas tem muita gente fazendo a reposição, sabe? Ai, eu tô seguindo pra parte de casa pra conseguir ver minha lista, ver o que eu peguei e o que eu não peguei. Oi, gente. Oi, gente. Cheguei em casa com as minhas compras. Como vocês já estão cansados de saber, a luz aqui à noite é horrível. Então, eu vou arrumar aqui as compras e não vou conseguir mostrar muito bem pra vocês tudo que está aqui. Mas, enfim, é ciência, né? Já volto com tudo pronto. Pronto, guardei tudo. E eu tô aqui na frente da TV vendo as notícias. Vou me recolher daqui a pouco. E eu comprei um teste de Covid. Eu não sei se eu faço, porque eu tô com uma tosse meio estranha. Tô achando que eu vou fazer, mas antes eu vou colocar um pijama. Ficar tranquila, na paz. E eu tenho que comprar. Olha isso, gente. Eu fui no mercado, não é um mercado caro, é um mercado ok, caro e flor. E aí, eu cheguei lá pra pegar e é o líquido. R$60,00. Fiquei também chocada que não consegui nem terminar a frase. Enfim, aí eu abri a Amazon na hora, porque todo mundo já sabe, né? Eu adoro comprar produto de limpeza na Amazon. Então, R$30,00. Eu falei, ah, eu vou comprar produto de limpeza tudo na Amazon. Então, eu tenho que fazer essa comprinha ainda. Eu fiz uma comprinha também de tênis. Tênis de academia. Eu tava precisando. E é isso. Oi, gente. Apareci. Eu tô com muita tosse. Eu tô com essa bolsinha quente aqui nas costas. Dei uma boa piorada. Então, eu fiz o teste de covid que eu comprei. Não tô com covid. Tá negativo. Então, eu não sei o que eu dei. Mas, nossa, tá doendo aqui, sabe? Não é no peito. É bem no meio. Quando tosse. Nossa, horrível. Oi. Gente, eu fui pra São Bernardo agora de manhã. São três e meia já. Mas, eu fui às nove da manhã. Cheguei em casa agora há pouco. É muito legal. Eu nunca tinha ido pra São Bernardo. Eu fui lá conhecer o shopping. E agora eu tô aqui respondendo uns e-mails. E tirei meu esmalte. Eu quero fazer minha unha hoje também. Mas, é isso. Eu sou meio que multitarefa, né? Eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Enquanto isso, eu faço da unha. Mas, é isso. Um beijo. O vlog não vai acabar tão feliz. Igual o antigo. Mas, enfim. Eu testei positivo pra Covid. Tô bem chateada com isso. Porque, né? É um saco. Mas, graças a Deus, eu tô bem. Eu tô só... Com muito catarro, assim, no nariz. Tô indo no pronto-socorro daqui a pouco. O Beto saiu pra comprar um teste pra ele fazer. E aí, quando ele voltar, ele vai fazer pra ver se ele tá também. De qualquer forma, ele tava aqui do meu lado. Então, não tem muito o que fazer. Ele tá sem sintoma nenhum. Com alguns espirros, mas nada muito diferente. Na segunda noite, eu comecei a me sentir mal. Eu até fiz um teste. Mostrei pra vocês aqui no vlog. Eu fiz um teste e deu negativo. Então, eu fiquei tranquila. Mas, aí, ontem... Eu já tive Covid uma primeira vez. Mas, antes da vacina existir. Então, os sintomas são completamente diferentes. E aí, ontem à noite, eu comecei a ficar bem mal. Mas, também, na segunda tava 30 graus. E agora tá 16 em São Paulo. Então, eu achei que era por isso. E aí, ontem, eu comecei a me sentir bem mal à noite. E... Enfim, muito cansaço. Deitei pra dormir mais cedo, assim. E... Com uma tosse bem estranha. Aí, eu acordei. E pensei que eu devia fazer novamente o teste. Pra ter certeza. Eu ainda tava com uma pulguinha atrás da orelha. E... Calma aí. E aí... É isso. Eu tô indo no pronto-socorro daqui a pouco. E... Vou me cuidar. Mas, é isso. Obrigada por estarem aqui acompanhando esse vlog. Já vou encerrar ele por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar do final meio trágico. Mas, vai ficar tudo bem. Eu trago notícias. E é isso, gente. Super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. E aí... Tchau, tchau